Agora não, periquita, qual for já arrumando emprego na casa de português, mano? Sim, mano, tu reclama demais. Trabalho é trabalho, não dá em nada. É, mano. Tu és burro, burro preguiçoso. Não presta pra mim, preguiçoso. Burro. Ai, que bom que vocês acharam que isso é caro, mano. Ah, tu trabalha aqui, Edu? A gente veio pra vaga de emprego. Aí, mano, é aqui mesmo. Olha, meu patrão, é ótimo. Tu és burro, mais um burro pra trabalhar aqui. Tu és burro. Esse bicho, eu vou dar-lhe um pau na cara dele. É, o quê? Calma, patrãozinho, Nadio, você é só um dialeto paraense. Nossa, mano. Gente, bora aqui, vou mostrar o ambiente pra vocês, tá? Ih, mano, vocês estão loucas? Mal que vocês começaram o emprego, já querem ser de demitido? Demitido é o caramba, eu ia arrebentar aquele português, ele vai chamar meu tamatá de burro. É verdade, de burro. Ele é burro, mas só eu posso chamar ele. Pois pode ir embora, mano, porque a gente não precisa de vocês aqui, não. É, não, 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 não. A gente tá brincando. A gente quer assim, qual é o nosso emprego? O teu vai ser serviço geral, a gente vai matar, vai ser abanar o patrão a noite todinha. O quê? Abanar o patrão? Por quê? Porque aqui não tem energia e ele tá doido pra engravidar a patroa. Mas por que não tem energia? Porque ele não mandou ligar, porque aqui é tudo natural. Ele é um monte de mucuraçada, isso sim. Sim, e aí, vocês vão querer sim ou não? É, eu quero. Dá em nada não, é abanar o patrão a noite todinha, vai. Tu é burra, tu é burra, tu não consegue engravidar. Que burra, que nada. Tu que é um galafino e não consegue me engravidar, seu português. Tu que é burra, 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 burra. Eu acho que nós é que estamos fazendo errado. Porque ontem eu tive o sonho que tu abanava a gente e o Tamatá que dormia comigo. Aí eu engravidei. Eu consegui, até que fim eu consegui engravidar. Tá vendo, seu burro, é assim que se abana. Seu burro, seu burro, tu não sabia abanar. Patrô, até que fim você conseguiu engravidar, né, mano? Agora, depois eu falo contigo, vagabundo. Não vai precisar nem o português te matar, seu vagabundo. Eu mesmo te mato, que engravidou a mulher do cara. Ah, culpa dele. Eu não sabia abanar direito e ele sabia muito bem. Só quando chegar em casa tu vai ver.